E aí pessoal do meu canal, quem fala aqui é Polsão Equipadura Ó, a gente tá no Minia aqui, deixa eu ver o ano 2012, tá ali ó A gente tá tirando esse original aqui Pra colocar o multimídia Não vai colocar esse, vai colocar esse aqui ó, que é completo de tudo, certo? Um aparelho UCB Só que aí detalhezinho, ainda não tinha pego numa moldura dessa Olha pra aí Vai ter que tirar tudinho aqui Pra poder colocar essa moldura devolhinha aqui Daqui a pouco eu volto aí pra mostrar como é que vai ficar Pessoal, aí pra você tirar essa gaveta aqui ó Tem que tirar dois parafusos Um aqui E outro aqui Certo? E esses laterais aqui ó Esse E esse de cá Vou mostrando aí e daqui a pouco eu volto Ó, então aí a gente vai tirando esses parafusos aqui ó Vai ter que ter esse difuso, essa parte todinha aqui Vai ter que ter esses botões pra botar lá na outra moldura É, por enquanto Vem parafuso Vamos ver aqui como é que sai Se tem alguma frescurinha aqui Não, para a minha aí Aí aqui ó, já começou aí né? Começou um pouco. Pronto. Aí aqui ó, tirei esse parafusinho aqui. Aí vamos ver o difusor aqui agora. Pronto, tirou o original, certo? Guarda porque se for trocar de carro, vender tudinho. A gente vai botar esse aqui agora, ó. Olha a diferença. Cadê? Olha a diferença. Deixa eu ver se é desse lado, é desse, é desse aqui. Olha a diferença do tamanho dos difusores. Tá vendo? Pronto, aí agora a gente vai botar esse daqui, ó. Contraído. Não. Contraído. Pronto, aí como dá para todo mundo perceber aqui, vai pegar certinho. Só que aqui eu sei que nem eu tenho que cortar um pedacinho do... Não, não vai precisar não. Pronto, aí ó. Aí. Pronto. Daqui a pouco a gente volta. Porra. Cadê os pedacinhos? Já estava filmando o negócio mesmo, depois eu edito. Pronto, pessoal. Olha aqui, ó. Tem que serrar essa partezinha que fica aqui, ó. Serrei todinho, uns pedacinhos. Fui tirando de pouquinho em pouquinho. É chato, mas dá para fazer. Tranquilo. Beleza? Segura aí agora. Então agora a gente vai dar um teste. No aparelho. Esse aparelho cabe direitinho. Agora ficou vago. Cadê? Acho que vai ter que tirar esse ferro daí, bicho. Bom, aí olhando a situação a gente viu que tem que... Dar um cortezinho para baixo aqui, ó. Baixa aqui o... Porque, ó. Senão vai topar. Aqui é bem fininho, ó. Vamos dar um corte aqui agora. Vamos dar um cortezinho aqui, ó. Vamos dar um corte aqui. Bom, desse carro aqui eu ainda não tinha feito, né? Está se fazendo de experiência aí para um amigão, a gente desenrola. Parou, Fui? Bati na hora aqui. Vai para agora. Vamos testar agora. Vamos ver como é que vai ficar. Então, agora vai. Olha aí, ó. Daqui a pouco a gente volta aí e mostra como ficou. Isso é Paulson Equipadora. Isso é Paulson Equipadora.